Abençoado e abençoada, passando aqui para mais um Café com Pátio. E aí, hoje eu quero falar com vocês sobre a prática do agradecimento. É difícil? É. Não é fácil a gente agradecer quando, na verdade, a gente quer reclamar. Perder o emprego, mesmo com a dificuldade, sem saber como você vai prover o seu alimento no dia a dia. Mas agradeça. Terminou um relacionamento? Não entende, amava aquela pessoa e, de repente, o desprezo reinou entre vocês? Não murmure. Agradeça. Não conseguiu conquistar um objetivo ou um desejo? Não reclame. Agradeça. Recebeu um diagnóstico de uma doença onde você não compreendia o porquê e nem sabe qual a razão de tudo aquilo, daquela enfermidade? Não reclame. Não reclame. Agradeça. Tem tratamento. Lembre sempre que Deus não tira da nossa vida o ótimo para dar um bom. Deus tira da nossa vida para nos dar o ótimo, para nos dar o extraordinário. Lembre-se disso. Ele tira o ótimo para nos dar o extraordinário de Deus. Deus não murmure. Agradeça. Deus te abençoe. Até o próximo Café com Pátia. Tchau. Tchau. Tchau.